Esse Plano Safra, ministro, é um plano safra que está alinhado à nossa missão de desenvolvimento da região, de levar o crédito juntamente com a assistência técnica para o pequeno, levar crédito de qualidade competitivo para o grande e também trazer investimentos, que é o que para novas tecnologias para essa região e mais do que isso, a gente está sempre preocupado com a sustentabilidade. Eu tive a oportunidade, junto com o Lessa, de estarmos nas feiras agropecuárias, assinando o contrato com os produtores, pequenos produtores, motivando juros negativos. Se nós temos uma inflação, graças a Deus, e muito trabalho estabilizado, em torno de 4% ao ano, então imagine você emprestar dinheiro a 1,5%, um terço da inflação e bônus de 40%, 0,5%, 40% é juros zero. Primeiro, é dizer assim, vai trabalhar que eu estou te ajudando, que eu estou aqui do seu lado. É esse o compromisso do governo do presidente Lula e o BASA está fazendo com muito sucesso, com muita determinação. Por isso, fiz questão de estar aqui com você, com a sua diretoria, com todos, para poder incentivar que a gente juntos consiga fazer, então, deste país, um país mais feliz, mais alegre, com mais oportunidades, com mais riqueza na nossa gente. Um país próspero, como diz o presidente Lula, não é um país que tem muito dinheiro na mão de poucas pessoas, não. Um país próspero, alegre e feliz é que tenha, pelo menos, um pouco de dinheiro no bolso de muita gente. E é isso que nós estamos fazendo aqui com esse plano SAF.